Dizem que estudar e manter uma rotina produtiva de estudo exige disciplina, certo? Na verdade, a gente tem que repensar. Estudar é uma coisa que você faz por conta própria, você faz sozinho. Então, na verdade, estudar exige autodisciplina. Ou seja, qual que é a diferença aqui? A autodisciplina é uma coisa cadenciada e controlada por você. Aqui, na autodisciplina, você mantém os seus hábitos, sua rotina, a sua própria disciplina. Qual que é a diferença aqui da disciplina de modo geral? Disciplina é uma coisa que vem de forma extrínseca, é um estímulo, é uma força que veio de fora. Então, quando a gente fala em disciplina, qual que é o contexto? É alguém que mandou você fazer. É o seu pai, a sua mãe, alguém da sua família que mandou você fazer alguma coisa. É um professor que ordenou que você fizesse alguma coisa. Enfim, é alguém de fora que mandou você fazer alguma coisa. Dizer que alguém mandou significa que alguém cobrou você. Aqui na disciplina, existe uma cobrança que vem de fora, que tenta forçar você a fazer alguma coisa e adquirir hábitos, uma rotina, ou ter algum tipo de produtividade. Então, quando alguém cobra que você faça alguma coisa, como por exemplo, fazer a tarefa, quando alguém cobra que você arrume sua cama, quando alguém cobra de você um certo comportamento, dizem que esse comportamento é feito para disciplinar você. E até certo ponto, é assim que funciona. Toda criança precisa ter um momento de disciplina para aprender a se disciplinar. Geralmente, toda criança precisa passar por um processo que envolve disciplina para que ela aprenda certos comportamentos de caráter social, alguns comportamentos utilitários, para de modo geral desenvolver essa capacidade de fazer o que tem que ser feito. Só que nesse caso aqui, então, o que acontece? Você tem uma ordem que vem de fora e ela geralmente é acompanhada do quê? De alguma punição, caso não aconteça. Então, alguém mandou você fazer alguma coisa, alguém cobrou que você faça alguma coisa. Se você não fizer, existe uma punição. E no caso de você tendo pais que cobrem de você alguma coisa, essa punição pode ser algum castigo, pode ser uma palmada, pode ser você ficar sem celular, sem videogame, alguma coisa assim. Então, aqui existe o quê? A concepção de ou você faz ou você sofre. Mas nota, o estímulo que provoca esse comportamento disciplinado, ele veio de fora. No entanto, chega um momento que é necessário que você tenha autodisciplina. É importante que você diga para você mesmo o que você tem que fazer. Quando isso aqui acontece, você provavelmente já chegou em um estado de maturidade maior ou seus pais já perderam tanta influência sobre você. A questão da autodisciplina é que ainda precisa haver essa ordenação, essa cobrança. Mas aqui, essa cobrança vem de você mesmo. Estudantes que têm autodisciplina conseguem controlar os próprios hábitos e conseguem gerenciar cobranças e punições próprias. A diferença aqui é que essa cobrança de você para você mesmo lida com expectativas. Essas expectativas, elas estão relacionadas a resultados que você deseja ter na sua vida. Então, se você tem autodisciplina nos seus estudos, é porque você tem uma expectativa que, com esse estudo, você consiga algum resultado. Então, a palavra-chave da autodisciplina é a busca por resultados. Você tem uma expectativa de resultado e você faz algo relacionado a isso. Então, esses resultados, sendo eles positivos, eles só vão acontecer porque você teve antes uma expectativa. E essa expectativa gerou em você autodisciplina, para que você faça o que deve ser feito. Essa autodisciplina, no entanto, ela não é tão desenvolvida assim na maioria das pessoas. Essa autodisciplina, ela sofre muito com uma coisa que a gente chama de procrastinação. A procrastinação, ela é uma espécie de hábito associado àquilo que a gente conhece como deixa para depois. As pessoas que são procrastinadoras são aquelas que sempre pensam que, depois eu faço. Deixar para depois é uma coisa confortável. Deixar para depois é uma coisa que não chega tanto a afetar a sua expectativa. Qual que é o problema aqui? Aquelas pessoas que procrastinam, elas não têm uma percepção muito clara de resultados. Elas não têm uma cobrança desses resultados. Repara na diferença. Aqui na disciplina, você tinha alguém que mandava você fazer alguma coisa. A cobrança vinha de fora. Havia uma punição. Quando se fala de autodisciplina, qual que é a diferença? Talvez aqui você tenha uma certa liberdade em não fazer. E não fazendo, você procrastina. Não fazendo, você não tem resultados. Mas você também não tem uma punição. Quando a gente falava de alguém que disciplina você, de uma ordem ou cobrança que vem de fora, eu digo para você que aqui havia punição e aqui não. Mas, será que não? Quando você deixa de fazer uma coisa que você deveria fazer e você não consegue esse resultado positivo, isso não seria uma punição? Você deixou de estudar e por causa disso não foi aprovado num concurso, você não passou num vestibular, você não conseguiu um resultado que queria. Isso não é uma punição? Sempre que você pensar em procrastinação, sempre que você começar a pensar em depois eu faço, sempre que a preguiça vencer a sua autodisciplina, lembre você mesmo que, apesar de mascarado, apesar de camuflado, a sua procrastinação, a sua preguiça, ela vai acabar punindo você no futuro. De que forma? Tirando de você esse resultado que deveria ser positivo. Qual o resultado disso? Frustração, angústia e ansiedade. Isso não é uma punição? Então, qual que é um ponto diferencial da autodisciplina e da disciplina? É que você deve alinhar as suas expectativas a um prazo. Imagina só, o prazo é uma coisa muito importante aqui. Esse prazo, ele vai estimular você, ou vai forçar você a ter autodisciplina. Ele vai forçar você a conseguir resultados. Pensa lá na escola, por exemplo. Quando você tem um trabalho de história para fazer e o professor te dá uma semana de prazo, muitas vezes você deixa para fazer esse trabalho de história em que momento? No último dia, às vezes na última hora, às vezes antes da aula de história. Isso quer dizer o quê? Que não é que você não vai fazer ou não é que você não consegue fazer. O problema de você muitas vezes não fazer certas coisas é porque você não se deu um prazo claro. Então, para que você tenha autodisciplina, é importante que você pense no agora. O teu prazo deve ser curto. O seu prazo deve ser o mais imediato possível, para que o seu resultado seja o mais imediato possível. É esse resultado que você deve perseguir. O resultado positivo, ele vai te mostrar o quê? Que quanto mais autodisciplinado você for, melhores serão seus resultados. Maior será a sua percepção de resultados. Então, se você fez o que tinha que fazer e conseguiu passar de ano, conseguiu melhorar a nota, conseguiu se destacar, conseguiu perder peso, conseguiu mais resultados, conseguiu qualquer coisa positiva, isso aqui vai servir como inspiração e motivação para você continuar fazendo. Essa percepção de resultados é uma coisa que deve perseguir você. Porque se você fizer qualquer coisa só por fazer, sem perceber resultados para aquilo, você acaba deixando para depois. Por quê? Porque se você vai fazer uma coisa cujo resultado não é perceptível, você vai preferir jogar videogame, você vai preferir ficar nas redes sociais, você vai preferir assistir mais um capítulo daquela série, ou você vai preferir simplesmente ficar dormindo, ao invés de tomar uma atitude e fazer alguma coisa em prol da sua própria vida. Note que esses resultados positivos, eles são positivos para você, para a sua própria vida. Então, nesse caso, quem procrastina, quem deixa para depois, está punindo a própria vida. Está se punindo de forma a não conseguir esses resultados, gerar um processo, uma bola de neve que vai te deixar empacado na vida, que vai deixar você sempre à mercê dos outros e sem conseguir resultados. Disciplina e autodisciplina são aspectos da mesma moeda. A diferença é que a autodisciplina é muito mais poderosa, porque ela só depende de você. Ela não depende de um castigo ou punição ou ameaça vinda de fora. Ela depende de você ter uma percepção das punições que a própria vida vai dar para você, caso você não faça aquilo. E por fim, perceba uma última coisa. A questão aqui da autodisciplina não necessariamente tem a ver com motivação. Muitas pessoas falam que a gente precisa de motivação para fazer alguma coisa. Motivação é uma palavra que deriva de motivo, ou seja, de objetivo. A nossa motivação, ela então deriva de um objetivo, que geralmente é buscar um resultado positivo para a nossa vida. Então perceba que a motivação, na verdade, ela tem um papel que eu consideraria aqui bem menor. Ela pode servir apenas como um primeiro passo, como uma inspiração para você fazer aquilo que você deve fazer. Mas lembre-se, motivação é uma coisa que às vezes não vem. E se você depende de motivação para fazer suas coisas, é muito provável que você seja um procrastinador. Sem motivação, a sua percepção de resultados fica desalinhada. Sem percepção de resultados, você fica enrolando. Então, esqueça essa coisa de motivação. Motivação não existe. O que existe é autodisciplina. É saber que você tem que fazer o que você tem que fazer, porque existem resultados positivos que você precisa para seguir adiante na sua vida. Caso você não faça, você vai ser uma pessoa que vai viver sempre deixando para depois. E de depois em depois, a sua vida não acontece. O que existe é autodisciplina.